Que moça bonita, que linda figura Que moça bonita, que moça bonita Que moça bonita, que moça bonita Baixa, tem linda estatura E não é morena, ela tem arcura Ela é brasileira, sanguísta e mistura Ai que moça bonita, tão parceira e cativa Ai que moça bonita, tão parceira e cativa O beijinho dela se sente a doçura Pegou que chupa uma manga madura O corpinho dela é machucadura De longe machuca, de perto em oscura Ai que moça bonita, tão parceira e cativa Ai que moça bonita, tão parceira e cativa Pois vamos comigo pra paz da partura Não fique triste sobre criatura Por causa de você, já quebrei minha jura Se você quer casar, também nós mistura Ai que moça bonita, tão parceira e cativa Ai que moça bonita, ai ai Tão parceira e cativa Ai que moça bonita, tão parceira e cativa Ai que moça bonita, tão parceira e cativa Ai que moça bonita, tão parceira e cativa